Música Vim de uma quinta-feira chuvosa pela avenida Pensei ter ouvido você falando suavemente Eu liguei as luzes, a TV e o rádio Ainda não consigo escapar do seu fantasma O que está acontecendo com isso tudo? Loucura, alguns diriam Onde está a vida que eu reconheço? Foi embora Mas eu não chorarei por ontem Há um mundo normal De algum modo eu tenho de encontrar E enquanto eu tento trilhar o meu caminho Para este mundo normal Eu aprenderei a sobreviver Paixão ou coincidência? Uma vez solicitado a você dizer Orgulho vai nos separar Agora o orgulho se foi pela janela Através dos telhados Fugiu Me deixou no vácuo do meu coração O que está acontecendo comigo? Loucura, alguns diriam Onde está meu amigo quando eu mais preciso? Foi embora Mas eu não chorarei por ontem Há um mundo normal De algum modo eu tenho de encontrar E enquanto eu tento trilhar o meu caminho Para este mundo normal Eu aprenderei a sobreviver Jornais ao lado da estrada Contam sobre sofrimento e ganância Temido hoje Esquecido amanhã Oh, aqui ao lado das notícias De guerra Santa e necessidade santa A nossa é apenas uma conversinha de mágoa Não há mais atenção E aí slum E aí E aí